Oi gente, o vídeo de hoje aqui vai ser um vídeo bem legal. A gente está onde? De uma pessoa ainda. Estamos gravando mais um vídeo aqui e a gente vai fazer o que agora? A gente está indo no shopping. A gente vai mostrar algumas coisinhas para vocês, não é Maria? Enquanto isso a gente vai mostrar aqui o lugar que a gente está. Ainda está aqui no clima do Dia das Crianças. Vou mostrar aqui o shopping de frente para vocês verem e daqui a pouquinho a gente vai lá, tá certo? Para mostrar um pouquinho para vocês. Gente, o shopping está logo ali. A gente vai lá daqui a pouco, né? Vamos lá para poder mostrar para vocês. Bom galera, já entramos. A gente está aqui e Maria está tentando ir nessa maquininha aqui, que eu vou mostrar para vocês. Gente, eu não faço ideia como é que tem coisas aqui. A gente está pensando em jogar, mas está com medo de não pegar nada, tem dois. Gente, olha isso aqui, como é bonito. Tem esse daqui, olha. Gente, a gente vai andar por aí, amassar mais coisas que eu vou mostrar. Deixa eu mostrar aqui, vai para a manhã, vem para o tempo. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu quase morri. Arthur tá aqui. Gente, eu subindo. Quando eu botei o pé, quando eu botei o pé, gente, eu ia cair do nada. Mas é, gente, a gente agora tá andando por aqui. Vamos gravar, né? Quando a gente ver alguma coisa, né, Arthur? É isso aí, galera. E é isso. Aguardo dentro. Gente, a gente tá aqui, ó, no cinema. Arthur tá ali. A gente subiu, gente, de novo. Agora foi normal, não foi Arthur? Foi. Normal, gente. Agora a gente vai andar mais por aqui e nós gravar pra vocês. Bom, galerinha, a gente agora tá saindo, acerto? O vídeo não ficou muito grande, não, porque a gente só... Só andamos mesmo. Só andamos mesmo. Porque a gente tá aqui pra ir pra um lugar que ainda não revelamos pra vocês. Que não pode, aliás, revelar agora. Mas a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho, né, Maria? É isso. Aí a gente agora tá... Agora a gente vai andar, a gente vai alinhar não, né? Descer pra outro. É, a gente vai descer, vamos falar isso daqui a pouco. Tá indo pra onde agora, Maria? A gente tá procurando um elevado pra gente descer. Pra gente descer, a gente vai pra garagem pra pegar o carro. E a gente teve um lugar que vocês não pôde saber agora. Olha, a gente veio, viu? Tá pra te enganar. É isso, gente. Gente, a gente vai embora, gente. O lugar que vocês não podem saber. Mostra aí o carro. Pra onde? O lugar que vocês não podem saber agora. Voltamos pra cá de novo. A gente tá em direita, procurando um elevado. A gente tá ficando perdido ainda. Pronto, galerinha, encontramos. A gente vai entrar no elevador agora. A gente agora vai descer pra gente ir pro local. E só lá no carro eu falo pra vocês qual vai ser. Não, quando chegar lá a gente amostra. É isso aí. Pronto, galerinha. Galerinha, o lugar que eu tava falando pra vocês no tempo todo no vídeo, era a bica que a gente... Que a gente ia no zoológico, veio os animais lá. Só que eu coloquei o vídeo do zoológico primeiro. Pra vocês não ficarem perguntando qual era o vídeo, qual era. Então, era o vídeo do zoológico, tá certo? Que a gente ia, só que eu coloquei primeiro. Isso aqui vai sair depois do vídeo do zoológico. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau!